Três dicas bem importantes para estimular a linguagem receptiva. Vamos entender o que é e como a gente pode fazer para ajudar no desenvolvimento dessa habilidade nos nossos pequenos. A linguagem, a comunicação, a fala da criança, ela não é construída só da boca para fora. Primeiro que é óbvio que todo esse processo é feito dentro do cérebro, mas pré-requisito para a criança falar é a criança entender a linguagem. A gente não quer que uma criança fale aleatoriamente, por isso que muitas vezes eu recebo mensagens dizendo ah, mas o iPad ensinou um monte de palavrinhas novas para o meu filho, certo? Mas ele está usando essas palavrinhas para se comunicar com você? Ele insere isso no diálogo, tem função essas palavrinhas que ele aprendeu? Por isso que a gente fala que uma criança que não tem linguagem funcional é uma criança que sabe falar, ela canta, ela fala coisas repetitivas, mas sozinha, como até uma autoestimulação. Ela não usa para troca social, para comunicação social. Para ela fazer isso, ela precisa primeiro entender com funcionalidade, porque é o primeiro passo receber do outro e depois se expressar. Então uma criança que tem agressividade muitas vezes é porque ela não está entendendo o que é esperado dela, ela não interpreta muito bem. A linguagem receptiva, ela vem e ela é importante ser estimulada desde que as crianças são muito pequenininhas. A gente pode perceber, por exemplo, que a gente fala com a criança e ela não segue nossos comandos. Ela só segue comandos que são muito óbvios e condicionados, que ela faz igual todos os dias. Mas quando a gente pede uma coisa diferente para ela, ou um comando que seja um pouco mais complexo, que seja duplo, por exemplo, pega o sapato vermelho no armário da mamãe, uma coisa que a criança nunca fez, ela não tem a menor ideia. Ela pega, você acha que ela sabe o que é sapato, você acha que ela sabe o que é comando, mas ela só faz o que é condicionado no dia a dia. Então a gente precisa muito estimular esse tipo de linguagem. Os protocolos de avaliação, os melhores hoje em dia, já tem essa área de linguagem receptiva separada, bem separada da linguagem expressiva, por exemplo, porque ela é muito importante para a criança entender, interpretar e acompanhar o que está acontecendo no ambiente social. Quando a gente pede, por exemplo, para a criança olhar para a gente, quando a gente pede, por exemplo, para ela olhar uma figura que você está mostrando no livro, quando você pede para ela fazer algo, isso tudo é linguagem receptiva. Como é que a gente pode estimular mais os nossos pequenos a fazerem isso? Três dicas importantes. A primeira delas, e muito séria, é a gente parar de dar demanda excessiva no ouvido da criança. Então sabe aquela pessoa que fica, hein João, o João, e olha aqui, o João, olha aqui o que a mamãe está fazendo, o João, o João, hein, conta, conta para a tia, o João, o que você fez hoje na escola? E o João não aguenta mais aquela demanda, aquela quantidade de palavras, porque ele nunca atende à expectativa. Às vezes ele até responde, e aí a pessoa fala mais na cabeça dela. Isso é excesso de demanda. Excesso de demanda faz a criança ficar com sintomas de aversão. Ela foge, ela se esquiva daquele contato, porque aquilo sobrecarrega o sistema. Então ela vai fugir, ela vai se afastar, ou ela vai aprender a ignorar mais e mais ainda. Então a dica é, fale em poucas palavras, poucas coisas, até essa criança aprender a digerir bem. Até essa criança conseguir se organizar. Porque no cérebro de uma criança pequena, e também de uma criança que tem déficit de atenção, ou atrasos no desenvolvimento, ou autismo, essa criança, ela tem dificuldade de atenção, dividida, compartilhada, uma série delas. Então se vier uma quantidade exagerada de estímulos, ela não vai dar conta de processar tudo aquilo, e vai ser muito aversivo e difícil para ela. A segunda dica é, desde que a criança é bem pequenininha, bebê, todas as vezes que você falar, faça associação com o significante. Então, por exemplo, não fale aleatoriamente com essa criança. se você está falando para ela, olha, o cachorrinho, que bonitinho, a gente fala muito isso para as crianças, né? Olha aquele cachorrinho. Garanta que ela tenha condições e acesso imediato a esse estímulo, para ela associar em essa interpretação. Então, vire o cachorrinho, traga perto dela para ela ver, ou, no último caso, leve essa criança até esse estímulo que você está tentando mostrar, mas sempre faça uma associação entre o que você está falando com poucas palavras, lembra, e um significado. E a terceira dica é tentar sempre trazer coisas que sejam motivacionais, que sejam legais para aquela criança. Então, não adianta você levar brincadeiras e atividades que sejam legais para você. Você precisa, se é difícil para ela ter essa comunicação social, você precisa aproveitar materiais que sejam estimulantes, mas que sejam legais e de interesse daquela criança, que ela queira aprender sobre. Não adianta a gente querer seguir um protocolo. Então, muitas vezes eu vejo programas comportamentais sendo aplicados em protocolos, em sequências ali, que não vai significar nada, que não vai fazer diferença nenhuma na vida daquela família. Qual é o contexto que aquela criança vive? O que ela precisa aprender para se virar no dia a dia? Porque se ela aprende algo que faz parte do ambiente dela e das coisas com as quais ela convive, ela vai ter muito mais chance de generalizar. Enquanto, se ela aprende só com você e depois não faz sentido nenhum na vida dela, aquilo provavelmente vai se perder e você vai ter retrabalho, retrabalho, retrabalho. Então, ao invés de criar um protocolo pré-pronto, faça o que é útil na vida, no ambiente daquela família, daquela criança. Espero que seja muito útil. Se inscreve no canal, dá joinha e mande para outras crianças que podem se beneficiar. Beijinho. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho